Olá, começa agora mais uma edição do Tela 1. Confira os destaques de hoje. O Hospital Pequeno Príncipe conta com 450 voluntários. Para ser um voluntário, basta dedicar algumas horas por semana. Alunos da UP participam de Congresso Global, que discutiu jornalismo investigativo. Acho que uma das principais características positivas desse Congresso foi o contato com outras pessoas da área. Ainda, os estragos causados pelas fortes chuvas em todo o Estado. Eu sou Augusto Tortato e apresento o Tela 1 desta terça-feira, dia 22 de outubro. O serviço de voluntariado do Hospital Pequeno Príncipe existe há quase 25 anos. A iniciativa, que começou com poucas pessoas, hoje conta com 450 voluntários. Levar os brinquedos para as crianças do hospital e higienizar os materiais que elas usam para brincar são algumas das funções realizadas por quem trabalha como voluntário no Hospital Pequeno Príncipe. Para exercer esta função, quem se propõe a ajudar recebe um treinamento para aprender alguns pontos essenciais na hora de praticar o voluntariado. A gente faz algumas orientações como a questão do vínculo, a proximidade com a morte e como o voluntário vai poder estar lidando com isso no dia a dia. Para ser um voluntário, basta dedicar algumas horas por semana. Aqui no Hospital Pequeno Príncipe, quem exerce esta função há mais de uma década, diz que não existem obstáculos que impeçam a atividade. Exemplo disso é o senhor Marcos dos Santos, que mesmo com a sua deficiência física, continua com o trabalho de voluntário, que começou há quase 15 anos. A limitação, e eu mesmo me confronto com a minha limitação, quantas vezes, mas eu vejo que a limitação está aqui mesmo, é na ideia. Querendo, tendo vontade, não tem o que impeça? Não, não tem, não tem, não tem mesmo. O serviço de voluntariado faz a diferença na vida da criança, do familiar e do próprio voluntário. A psicóloga Mariana Mansur explica que quem dedica seu tempo para essa atividade também recebe seus benefícios. Quem vem aqui se doar, ele ganha muito mais, muitas vezes, porque a pessoa vem, vai trabalhar com as crianças, ela sai beneficiada, é claro, o paciente, esse é o objetivo do trabalho, mas o voluntário, ele recebe algo que não é material, que não é dinheiro, mas ele recebe. Você escutar crianças que às vezes não riam, não levantavam da cama há semanas, e quando ela sai, a criança diz, tio, obrigada por ter vindo aqui hoje, você me fez rir, meu dia está melhor com você aqui, e isso não tem o que pague. O voluntário Marcos dos Santos conta como é realizar este serviço. Eu deixo a criança que está em mim falar, né, fazer as coisas aqui, eu gosto particularmente, por exemplo, de fazer o trabalho assim, sem muito planejamento, claro, o planejamento sempre tem que ter, né, a gente tem que ter uma ideia do que vai fazer, né. Hoje, por exemplo, trouxe umas ferramentas para a gente acertar o nosso violão, que a gente gosta de tocar uma musiquinha, tal, né, mas sem muita preocupação com esse planejamento, né, para deixar correr, até para a criança ficar à vontade, né. Para ser voluntário, é necessário ser maior de 18 anos, ir ao hospital no primeiro dia útil do mês, e se candidatar a uma das vagas disponíveis. Quem já faz parte dessa turma garante que vale a pena. Eles se sentem super bem, e a gente se sente bem acolhido, né, eles gostam quando a gente vem, a gente se sente bem aqui, muito bom. Até o dia 25 de outubro, acontece o terceiro ciclo da Mostra Positivo. Quem visita a Positivo Mostra Gráfica e Soluções Educacionais 2013, pode acompanhar os destaques da Pose Gráfica e da Editora Positivo. Em oito banners e um telão, é possível conhecer um pouco da história do grupo e a preocupação dele com o meio ambiente, em todos os seus serviços. Ficou interessado? A exposição segue até sexta-feira no térreo do prédio da pós-graduação da Universidade Positivo. Como será que fica o tempo nesta quarta-feira? Deve acontecer pancadas de chuva com trovoadas. Em Curitiba, a mínima será de 16 graus e a máxima chega a 27 graus. Já no litoral paranaense, a máxima chega aos 30 graus. A mínima fica em 19. E ainda falando do tempo, as chuvas que atingiram o Paraná nesta segunda-feira provocaram vários danos em diversas cidades. Informações com a repórter Daiane Nocosec. A Defesa Civil do Paraná informou que até amanhã desta terça-feira, 11 cidades paranaenses comunicaram os estragos que foram causados pelos temporais que atingiram o estado nesta segunda-feira. Curitiba está entre essas cidades. Na capital paranaense, os bairros que sofreram danos foram os da região do Campo do Santana e Tatuquara. A prefeitura informou que foram registradas quedas de árvores em pelo menos quatro bairros. E foram registrados também mais de 50 chamados de ajuda pelos telefones 153 e 156. Apesar da frente fria estar se afastando, as condições para a chuva continuam, devido ao calor intenso e a umidade elevada. Repórter Daiane Nocosec para o Telão. A URSS pretende contratar uma auditoria externa, independente, para avaliar o sistema de transporte coletivo de Curitiba. Até a próxima semana, será lançado o edital para a contratação de uma empresa para realizar o trabalho. A auditoria externa vai investigar o sistema de transporte e as operações de fundo da urbanização da cidade. Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, divulgada no mês passado, apontou irregularidades no processo de licitação em 2010. O TCE afirmou ainda que o valor da tarifa poderia ser de R$ 2,25, contra os atuais R$ 2,70. Caso o resultado do estudo a ser contratado seja semelhante, alterações nos custos do transporte coletivo poderão ser propostas diretamente ao município. Entre os dias 12 e 15 de outubro, aconteceu o Congresso Global de Jornalismo Investigativo, na cidade do Rio de Janeiro. 28 alunos do curso de Jornalismo da UP foram prestigiar o evento. Durante quatro dias, jornalistas e estudantes puderam participar de palestras e workshops sobre jornalismo investigativo. Quase 30 alunos do curso de Jornalismo da Universidade Positivo foram até o Rio de Janeiro participar do evento. Uma oportunidade de aprender com quem já tem muita experiência na área. Acho que uma das principais características positivas desse Congresso foi o contato com outras pessoas da área. A gente pôde conversar com vários outros jornalistas já muito mais experientes que a gente sobre o processo de produção de uma matéria jornalística investigativa. A gente pôde ter contato com jornalistas já muito conceituados, como por exemplo Caco Barcelos, Amílian Leitão. Além de destacar a oportunidade de aprendizado com os jornalistas já consagrados, a estudante Pamela Castilho se inspirou na experiência de... Como foi o caso da Amílian Leitão, que falou, ela fez a série Parais e Sitiados com Sebastião Salgado e falou que durante a reprodução dessa série ela teve medo de não ser digna de contar a matéria. Então é o que eu falo desde que eu voltei. É que se até a Amílian Leitão tem medo, a gente tem direito de ter medo também. E até para quem está no primeiro ano do curso e começou agora a sua trajetória no jornalismo, o Congresso foi uma oportunidade para rever os conceitos e ampliar os horizontes. Naturalmente, além do incentivo que a gente tem, além de continuar no curso e tudo mais, você pega uma experiência logo de cara, você fica empolgado, você tem vontade de fazer as coisas, tem mais vontade de fazer as coisas, de continuar no curso, tem novas ideias, você quer renovar. Três palestras sobre jornalismo investigativo em conflitos armados foram apresentadas. Jornalistas da Síria, Israel e Paquistão passaram suas experiências para os participantes, um assunto que agradou vários estudantes. Chama a atenção, os caras fazem um outro tipo de jornalismo e quando eles vão explicar o que é o jornalismo investigativo em conflitos de guerra, o que eles enfrentam, pô, é sensacional, é diferente do que a gente normalmente vê e é, sei lá, o que mais me chama a atenção. E termina aqui o Tela 1. Para entrar em contato ou mandar uma sugestão, envie e-mail para tela1.com.br. Obrigado pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri